1, 2, 3 e... JALOÍN! Ufa! Gente! Oi, gente! Gente, hoje a chefe Chloe vai ser quem vai fazer os pratos pra gente de Halloween! Halloween, porque o que é de quinta e quinta? Gente, todo dia a Chloe é uma personagem diferente. E aí? E você vai fazer pratos legais? O que você vai fazer pra gente? É de pizza! Então vá lá, vá lá fazer os pratos. Quando você tiver com os pratos prontos, você traz pra gente, tá certo? Daqui a pouco você volta, né? O vídeo de hoje vai ser... Comida vs comida de Halloween! Gente, como vocês podem ver, outubro é mês do Halloween, né Vi? Então a gente vai fazer alguns vídeos... De Halloween! Halloween! Mas não se preocupem, porque eles não são assustadores. São apenas... Divertidos! Divertidos! Gente, esse vídeo, vocês devem estar pensando comida vs comida. É, tudo é comida, mas vai ser um prato de comida normal... E um especial! É, especial, decorado com tema de Halloween! E vai ficar muito legal! E... Uma delícia! Lembrando que a Vi tem Instagram, vou deixar o Instagram dela aqui na tela. Se você tem Instagram, já segue ela lá. Assista o vídeo até o fim e comente aqui abaixo qual dos pratos que você mais gostou. Qual que você achou mais legal, mais criativo e mais assustador? Uh, esse vídeo tá muuuito legal! Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e lembre-se de clicar no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. O vídeo já vai começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi! Vamos lá, vamos lá! Então vamos pro primeiro prato? Vamos! Então vamos lá, o cheiro. Ah, quem ganha? Ah, gente... Ganha quem pegar mais comida de Halloween e comer! É, tem que comer, senão não conta o ponto. Então vamos lá, vamos começar! Vamos! Primeira rodada. Ah, gente! Pra quem nunca viu vídeo de comida versus alguma coisa, cada rodada uma pessoa escolhe se quer ficar ou quer trocar. Você vai começar? Tá. Vamos lá? Se você quer ficar ou quer trocar? Eu quero trocar. Quer trocar? Então tá. Troca com tudo. Ah, tá, tá. Um, dois, três e... Já! Êêê! Peguei de Halloween! Gente, olha, esse é o da Vivi. Normal. Biscoito normal. E esse é o meu, ó. De Halloween. Tá bem legal. É o biscoito. É o mesmo biscoito dela. Só que de costa. Ó. Esse aqui a gente fez uma montagenzinha. Ficou lindo. Ah, não. Porque eu troquei. Então vamos comer. Vamos provar. Só que vou tirar esse negócio. Esse negócio. Eu não vou ganhar ponto, mas vou comer mesmo, né? Porque é bom. Uhum. Hum. Hum. É bom. É bom. Não é bom. É muito bom. Gente, eu gostei muito desse Nescau aqui, que parece... Parece terra. É. Então, gente, segunda rodada. Vamos lá. Eu quero... Ficar. Tá bom. Um, dois, três e... De Halloween! Ponto pra Vivi, gente. Gente, olha, o da Vivi é uma abóbora. Que legal. Uma tangerina de abóbora. E o meu é só a tangerina, ó. Normal. Então é ponto pra Vivi se ela comer. Claro que eu vou comer, né? É um jelly bean, né? É. Hum. Hum. Sabor de maçã verde? Então, gente, vamos pra terceira rodada. Ah, vamos pegar. Vamos ver o que escolhe dessa vez. Quer ficar ou quer trocar. Vai ficar? Ficar. Eu quero... Ficar. Então vamos abrir. Um, dois, três e... Eca! Eca! Que nojo, mas é o de Halloween! Vivi tirou esses dois olhos horrorosos, que são de ovos, feitos de ovo, né? São feitos de ovo. Cozido. E o meu é ovo cozido normal. Hum. Dá bom? Comi. E aí? É você! Ah, sou eu que escolho. Eu quero trocar. Vamos lá? Vamos. Um, dois, três e... Já! Não é de Halloween! Gente, o meu é de Halloween. Tipo umas abobrinhas de Halloween. O da Vivi são cupcakes. Cupcakes. De festa. Vamos provar. Hum. O meu é bom. O meu também é bom. E é assustador. Pronto. Próxima rodada. Hum. Um patinho. Gente, lembra de deixar like, hein? Muitos likes nesse vídeo. A última rodada eu ganhei. Então tá dois a dois, né, Vivi? É. E agora eu vou escolher, porque a última rodada minha mãe escolheu. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, quem você quer ficar ou quer trocar? Eu quero... Trocar! Será que você vai estar certa? Tomara! Vamos lá. Um, dois... Espera aí. Minha intuição tá dizendo que você está errada. Vamos ver. Olha, olha. Minha intuição tá dizendo que você está errada. Vamos ver. Vamos lá. Um, dois, três e... Tchau! Halloween, né? Isso é um dedo cortado? Gente, eu ganhei. Minha intuição tava certa, porque esse daqui tá mais gostoso. Mas eu ganhei. Mas eu ganhei. Tô quente. Olha que delícia. E esse daqui é um cachorro. É um dedo cortado. É, um dedo cortado. É um dedo cortado. É um dedo cortado. Eu não queria comer aquele, mesmo pra ganhar o ponto. Eu prefiro comer esse. Hum, não ganhei o ponto, mas ganhei um cachorro-quente mais gostoso. Hum, esse não dá ruim. Então, gente, ponto pra Vivi. Tá três a dois. Próxima rodada. Agora minha mãe escolhe. Eu escolho. Eu quero... Deixa eu ver se eu quero. Unido, unite, sala, meia língua, sorvete, colorela, escolhido, coitou, sei. Será que tá certa? Um, dois, três e... Gente, ponto pra mim. Ih, tá três a três, né? Olha, vou mostrar que coisa mais linda, meu. É de Oreo. As minhas são aranhas. Olha que fofas. As perninhas delas são uma bolinha que tem aqui, que chica. O nome é Twizzle. E da Vivi é Oreo. Oreo puro. O meu é mais divertido, né, gente? E... Ponto pra mim. Ponto pra mim. Pra falar a verdade, não gosto muito, não, da senhora. Não, então não coma. Não, mas eu tenho que comer pra ganhar um ponto, né? Pomei, eu nem comia isso. Gente, a Vivi atacou minha aranha aqui. Ó. Gente, então vamos pra próxima rodada. Já foram seis rodadas. Tá três a três. Vão ser oito rodadas em total. Se empatar... Empatou, né, Vivi? Ninguém ganhou o desafio. Próxima rodada. E aí? É minha vez, né? É minha vez. A sua vez. Quero ficar. Vai ficar? Tem certeza? Tem certeza? E aí? Quero trocar. Trocar. Tem certeza? O mesmo cheiro, os dois. E aí? Quero ficar. Tem certeza, né? Bora. Um, dois, três e... Já foi! As dentaduras, que coisa feia. Tá craqueando. São feitas de maçã. Aqui é maçã em cima. Marshmallow. Marshmallow. E peanut butter, é... Manteiga de... Amendoim. Eu acho que a Vivi não vai gostar. Peraí. Quero ver se a Vivi vai comer. Porque tem pasta de amendoim. Se você quiser, você não come, não ganha ponto. Vai comer, Vivi. Eu sou. Gente, a Vivi tem que comer de tudo. Das três coisas. Dos três ingredientes. Vai? Não. Vai? Ela não gosta. Só pra ganhar o ponto ela tá comendo. Porque você não deixou aí? Porque você não deixou aí pra eu ganhar o ponto? Gente, manteiga de amendoim é uma delícia. Quem gosta de amendoim ama manteiga de amendoim. Ei, vale não. Pegou minha maçã. Então, gente, foi ponto da Vivi. Tá quatro a três pra ela. Então, é a última rodada. Se eu ganhar... Empata. E se eu perder, a Vivi ganha. Vamos lá? Última rodada. Você que escolhe, né? Eu que escolho? É. Eu vou querer... Uh, tá quentinho. Eu quero trocar. Gente. Vamos lá? Vamos lá. Espera aí. Um, dois, três e... Quem será que vai ganhar? Ai, meu Deus do céu. Tomara que esteja aqui. Tomara que esteja aqui. Porque eu preciso ganhar esse desafio. Pelo menos empata. Um, dois, três e... Ai, meu Deus do céu. Que legal. Gente, olha que legal. Pizza e... É uma... A Vivi, você me emocionou tanto que derrubou a pizza, gente. É uma pizza e o queijo é uma forma de teia de aranha. E tem uma aranha. De azeitona. Legal. Olha que legal. Olha a minha, minha. É de queijo e tomate só. Queijo e tomate só. Uh, vamos comer, né? Agora a sua não tá partida. Vamos cortar a pizza. Vamos ver se a Vivi sabe cortar essa pizza. Passa por cima da aranha. Coitada. Truscidou a aranha. Corta, corta, corta. Ai, tá difícil. Eita, Vivi. Deixa eu cortar. Ai, deixa eu cortar essa metade aqui. Já tem que botar força. Agora sim vai cortar até o prato. Acabou. Tá? Conseguiu? Ah, consegui. Tá bom? Tá bom? Aprovada. O prato de Halloween é o prato normal, então. Então, gente, a Vivi ganhou por 5 a 3 e eu perdi. Tudo bem. Tá até acostumada a perder, né? Lembra agora de comentar abaixo. Qual é o seu prato favorito? Qual o prato que você achou mais legal, mais criativo, mais gostoso? O que você gostou mais? E? Gente, lembrando que a Chloe tem um canal que o nome é Brincando com a Chloe e vai estar aqui nos cards. Dá uma passadinha lá. Se inscreve. E assiste os vídeos. E lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais. Clique em um deles para continuar assistindo o Mundo da Vivi. Siga o meu Instagram e o meu Musical.li. Tchau, tchau. Amém.